Eu perguntei ao Pedro sobre o golaço que vale prêmio Puskis, se Deus quiser, porque ele limpa dois jogadores e faz um gol por cobertura de cavadinha no goleiro do Lacalheira, e eu falei com o Pedro sobre isso, o Pedro respondeu e falou, no caso homenageou o Vitinho, falou da grande jogada que o Vitinho fez, né, então o Flamengo aí, o ataque do Flamengo funcionando muito bem, quatro gols e poderia ter sido seis, foram dois pênaltis não marcados, e o gol do Calheira, há uma dúvida se não tinha ali também uma questão de, ó, o Nando tá na área aí também, se não tinha uma questão de, o gol do Calheira, acho que estava impedido, eu acho que estava impedido, os patrocínios é uma marca incrível, né, que o Flamengo está atingindo. A gente sabe que se o Flamengo negociar ainda, o Flamengo ainda pode negociar manga, calção, né, e pode renegociar também a homoplata. A gente já viu que cabe muito bem, né, o Gabi e o Pedro tem também uma, fazem uma boa dupla, a gente já viu isso em 2020, vemos agora que é super possível os dois jogadores atuarem juntos, ele, Pedro, inclusive, falou em coletiva de imprensa, a gente vai falar sobre, mas antes eu vou falar sobre a marca que o Gabi atingiu, né, mais uma marca que o Gabi atingiu pelo Flamengo, ele chegou a mais de 100 participações em gols atuando pelo Flamengo. Em 110 jogos pela equipe rubro-negra desde a chegada do Gabi em 2019, ele já marcou 77 gols, além de 24 assistências, totalizando 101 participações em gols quando está em campo. E o Gabi falou sobre essa marca que ele atingiu, né, ele disse que fica muito feliz com os números e que isso mostra que ele está ajudando o Flamengo a vencer e que é o mais importante. Ele disse que o Flamengo tem metas a cumprir na temporada e quanto mais ele puder ajudar com gols ou assistências, mais ele vai fazer e também disse que é um bom início de temporada. Vale lembrar que o Gabi realmente está voando junto com ele, tem o Pedro também, que é outro jogador que está voando, está indo muito bem. E o Pedro, depois do golaço que fez, né, falou sobre o Vitinho, né, elogiou o Vitinho como o Papa disse, disse que ele fez uma grande jogada, né. Pedro, em coletiva de imprensa, disse que o Vitinho fez uma grande jogada ali pela direita, deu um passe firme e que ele dominou bonito. E além disso também, ele fez aquele golaço, né, por cima do goleiro, foi incrível. E o Pedro também falou sobre essa parceria com o Gabigol. Ele disse o seguinte, Então, a gente vendo, né, que realmente os jogadores estão muito empenhados. E o mais legal disso tudo não é só a qualidade individual, mas é a forma como eles estão sempre unidos para que o Flamengo atinja os melhores resultados. Isso a gente vê nas falas, por exemplo, além do que eles apresentam em campo, a gente vê também nas falas do Pedro e no Gabigol. É isso, o Pedro e o golaço. O ataque do Flamengo é sensacional, né. Aí, Fernando, se tivessem dado os dois pênaltis, o Gabigol tinha feito quatro ontem, já estava melhor ainda nessas marcas que a Isa está falando. Ele passou o Neymar em número de gols, ele já está no top 20, em décimo sexto, a ponto de passar outros jogadores. E a meta dele está lá, né. A meta dele está lá, os 29 gols do Luizão. Isso é que ele está tentando bater essa meta aí. E, Fernando, eu vou te perguntar uma coisa. O pessoal é muito preocupado agora em Libertadores, né. A LDU venceu, o Vélez virou o saco de pancada do grupo, está com zero pontos. Os argentinos com zero pontos, olha que grupo louco. A Lacalheira com, se não me engano, está com um ponto, não é isso? Um ponto Lacalheira. Baila do coro para a alegria, Lacalheira. Então, um pontinho Lacalheira. E a LDU com quatro pontos, o Flamengo com seis. Esse jogo, o Flamengo e a LDU em Quito, se tornou um jogo chave. Não sei se vocês concordam comigo. Se tornou um jogo chave. Se o Flamengo ganhar, ele vai estar classificado praticamente, né. Pois é, exatamente. Porque ele abre cinco pontos no segundo, né. Exato. E o grande lance é que vai ter pego os dois jogos, já vai ter feito os dois jogos mais difíceis fora de casa, né. Que foi o Vélez e a LDU, no caso, na altitude, né. Aí depois pega esses dois times no Maracanã. E Lacalheira fora de casa, né. Esse jogo contra Lacalheira também é importante. É problema sintético e tal. Mas o Flamengo ganhando da LDU já vai bem mais tranquilo para esse jogo, né. É, e é uma final, uma verdadeira final. Dá dois gols de alcançar também o Zico, o maior ídolo do Flamengo. E a três, se tornar o maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. E o Rogério Ceni, depois do jogo, ele vai lá no Gabi e dá parabéns, né. Parabéns, empatou comigo na Libertadores. Sensacional essa resenha entre o Rogério e o Gabi. Parabéns, empatou comigo. Cara, sensacional, sensacional essa resenha. Não, eu queria saber a qualidade técnica que ele tem. Ele é bom, jogador e tal. O que a gente cobra ele é realmente essa sequência, essa constância e é ficar mais ligado no jogo, né. Ele teve alguns lampejos, como ontem com o Jorge Jesus lá atrás. Vamos ver, assim, a gente sabe o quanto ele joga bem e tal, como ele é talentoso. Mas, realmente, ele sempre fica devendo e, às vezes, ele dá uma falta de sorte também em alguns lances. Que ele poderia se consagrar ali ou então limpar de vez a barra dele e não vai, saca? Tipo, teve o jogo contra o Racing no ano passado, que ele teve bastante chance disso e foi mal. Perdeu vários gols imperdíveis, assim. E é isso, assim, tem que ver. Ele é talentoso, isso é inegável. Agora, vamos ver se ele engrena, né. O Everton Ribeiro é mais jogador que o Vitinho, né. O Everton Ribeiro foi bem ontem. Mas, eu lembro que quando o Domenech botou o Everton Ribeiro, às vezes, no banco lá e tal, quando ele voltava para o time estular, ele voltava comendo a bola. E aí foi, realmente, a melhor fase dele em muito tempo de Flamengo. Até na fase mais goleadora. Ele com o Domenech, início do trabalho com o Rogério. E tanto foi quando ele foi para a seleção ali. É isso, assim. Eu, de repente, barraria, assim, o Everton Ribeiro em alguns jogos. Mas, ia soltando no segundo tempo. E, naturalmente, o Everton Ribeiro ia ganhar de novo a posição. Porque o Everton Ribeiro é melhor que o Vitinho. Isso é fato. Não sei o que vocês dois acham. Mas, é a minha opinião. O Everton Ribeiro vive um mau momento. Ainda sem a ajuda. Eu acho importante também, Fernando. Eu acho que esse banquinho, né. Meu avô falava banquinho. Esse banquinho vai fazer bem para ele, cara. Vai fazer bem para ele. Ele está comendo a bola. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho.